Minha vida! Tudo bom, cara? Vamos falar de cabelo hoje. Inclusive o meu hoje, como eu a vi ele ontem, hoje ele tá bem liso. Então por isso que eu prendi aqui, que se não vocês vão ficar muito irritados comigo mexendo um cabelo toda hora, né? Então eu tô com ele preso aqui por conta disso, que ele tá bem lisinho. Inclusive o produto que eu usei ontem, eu vou também mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Se você gosta de vídeo de cabelo, já começa deixando um like aí. Taca esse dedo no like, tá? Pra gente se encontrar aqui mais esse. Temos um playlist aqui, né, no canal, acho que de cabelo, se eu não me engano. Mas eu quero estar trazendo umas coisas pra vocês. Que se tinha caseiras, porque eu amo cuidar do meu cabelo. Então já se inscreve e fica por aqui, tá? Vamos começar o vídeo. Não ligue se eu ficar fazendo algumas casas feias, porque, gente, minha boca tá toda machucada. Gente, meu aparelho cortou tudo aqui em cima, ó, dessa vez. Porque assim, vai mudando a forma da boca, né, do dente. Aí começa a rasar tudo, machucar tudo aqui embaixo também. Enfim, gente, não liga se eu dou umas paradas de vez em quando eu te falar. É porque tá doendo muito. Quais os produtos que eu mais tenho usado e amado no meu cabelo? Qual produto que eu uso há muitos anos e meu cabelo sempre amou? É o que a gente vai conversar. Porque meu cabelo é um assunto muito, assim, querido por vocês aqui no canal, lá no Instagram também. Muitas meninas perguntam sobre o meu cabelo. Ele é bem comprido, ó, tá? E é meu mesmo. Deixa eu ficar mais assim. Pra vocês poderem ver, ó, que ele é bem comprido. E o mais importante, né, gente, é meu cabelo. Porque é uma das perguntas que eu recebo também lá no Instagram se esse meu cabelo é realmente meu. Sim, gente, ele é meu. Mas ele não é liso assim, tá? Eu saio meu cabelo com secador e quando tá um tempo muito feio, um tempo úmido, eu quero ano, eu posso ter uma chapinha. Igual ontem eu passei chapinha nele porque hoje tá muito... o tempo tá bem chuvoso aqui em São Paulo. Então hoje eu preciso fazer uma chapinha pra poder ficar mais domadinho, né? Mas questão de químicas, não tenho de alisamento, né? Química de alisamento, alisamento, relaxamento, progressiva, definitiva, essas coisas eu não tenho no meu cabelo. O que eu fiz esses dias que vocês viram aqui no canal foi que eu tentei pintar as pontas dele com a tinta da Avon, mas não deu certo, não pegou. Enfim, é só isso que eu tenho no meu cabelo mesmo. Se eu for falar de química, é essa tinta da Avon. Mas de progressiva essas coisas não. Então eu saio meu cabelo com secador e é isso, tá? Eu prefiro meu cabelo assim, lisinho, porque pra mim é muito mais prático. Vamos pros produtos. Tem um produto aqui que eu gosto muito, 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 que é essa linha aqui, ó, essa água de coco da Grifos, tá? Da marca Grifos, ó. Eu tenho água de coco, eu tenho shampoo e tem um condicionador. Mas essa água de coco, gente, ela é muito maravilhosa. Ele é um tratamento de choque, tá? A água de coco é um tratamento de choque pra todos os tipos de cabelo, com óleo de coco 100% vegetal, livre de parabéns, guarda-fina, oleo mineral e corante. Então ele é um produto totalmente chegando, né? Então essa linha Avon de coco da Grifos, ela é muito maravilhosa. Na época que ele me enviou isso aqui, foi aí bem na shopping, numa parceria que a gente fez. E até hoje eu tenho, porque eu colo mesmo. Mas ele tá muito no finalzinho assim, ó. Eu gosto muito dele, ele meio que esquenta o cabelo, sabe? Na hora de passar. E você não precisa de condicionador. Lavou o cabelo com shampoo e passou ele, já tá ótimo. Não precisa de condicionador. Então ele é uma mão na roda, principalmente em viagens. Então eu amo esse daqui. Tô morrendo de dó, tá acabando. Mas provavelmente eu quero comprar outro. Outro produto que eu comprei na época, eu não dei nada pra ele, gente. Sério, eu comprei porque lançou. E eu falei, ah, eu vou comprar. Vou comprar, vou comprar pra ver se funciona mesmo, se dá certo no meu cabelo. É esse 1 Minuto Super Condicionador da Seda. Eu vim com ele já aqui no canal. Quando eu comprei, eu fiz resenha dele. E eu gostei muito dele. Tanto que tá até no fim já, ó. Deve tá aqui mais ou menos. Ele é tipo um salva-vida, sabe? Quando eu tô com pressa. Fico lavar o cabelo logo, eu vou lavar o shampoo transparente e uso ele. Amo esse Seda aqui. Me surpreendeu bastante, porque eu não gosto da Seda. Mas esse foi um produto que me surpreendeu muito, tá? É um Super Condicionador 1 Minuto Recuperação Intensiva. 1 Minuto para Reparação Total. E tem vários, gente. Tem esse daqui, tem de nutrição, tem de hidratação. Esse aqui, se eu não me engano, é de recuperação. De reconstrução, eu acho. É uma recuperação intensa, com peratinha pra cabelos muito danificados. Quando eu faço escova no meu cabelo, eu gosto de comprar esses produtos que tem peratinha, né? Pra dar uma reconstrução mesmo nos fios. Então esse daqui foi o que me surpreendeu bastante. Olha pelo preço que eu paguei R$12 isso daqui. Vocês sabem que eu sigo um cronograma capilar. Já tem quase 8 anos que eu sigo um cronograma capilar no meu cabelo. Por isso que ele cresce muito rápido. Porque o cronograma capilar faz o cabelo crescer logo, né? E tem dois produtos que eu tô usando bastante, que eu poderia fazer a humectação. O primeiro de todos é esse básico que todo mundo tem, todo mundo usa. Que é um azeite extra virgem. Esse aqui é da Andorinha. Tá bem melado, porque eu usei esses dias. Mas ó, esse Andorinha normal é um azeite extra virgem, onde já tá. Porque eu uso tanto no meu cabelo quanto das meninas. Esse daqui é só pra cabelo, tá? Fica aqui nas minhas coisas de cabelo, eu não coloco na cozinha não. Esse daqui é meu. E eu uso ele pra fazer uma humectação. Geralmente eu faço humectação noturna. Eu passo ele no cabelo, durmo. E no outro dia eu tiro ele no chuveiro. Com shampoo transparente. Então eu gosto bastante desse daqui. E tem um outro produto que a Vitória Distribuidora me enviou. Que é esse copo aqui, ó. Da Copra. Também gosto muito. Super famoso. Vocês conhecem ele, ó. Aí eu gosto desse aqui de esneguinha, assim. Porque é mais fácil de colocar na mão e ir colocando no cabelo, né. Do que o vidro. Eu também tenho vidro. Mas esse daqui pro cabelo eu acho mais fácil. Então eu amo. Tanto esse quanto o azeite. Os dois são ótimos na hora da humectação. Tanto no meu cabelo quanto nas crianças. Que eu também faço no cabelo delas. Que inclusive eu preciso fazer no cabelo da Amy. Antiqueratina. Um produto que até acabou, ó. Que eu gosto muito também. Essa reposição queratina líquida da abelha rainha, ó. Da Intensive, da linha Intensive. Inclusive ela até acabou por dozei ela até o final. Porque eu amo. É pra cabelo com químicas. Mas meu cabelo não tem químicas. Mas quando eu faço muita escova. Eu acabei de falar, né. Faço muita escova. Eu gosto de usar esses produtos mais fortes, sabe. Pra cuidar mais, pra hidratar mais. E enfim. Esse daqui até acabou. Mas eu quero comprar outro porque eu gostei muito. Eu tenho a linha toda. Eu tenho ele, tenho o shampoo, tenho a máscara, se eu não me engano. E eu amo. Tanto que acabou, né, gente. Da linha Beliza. Também da Gripos, ó. Eu tenho um shampoo condicionador. E eu também tenho o Living. Lindo que não. Então, o olhinho, vou pegar pra vocês verem. É uma linha que eu amo, gente. Nossa, é muito maravilhosa essa linha. Eu gosto muito dela. Eu acho que ela faz muita diferença no cabelo. Ela realmente deixa o cabelo mais lisinho, mais domado, sabe. Não tem química, não tem nada, gente. É um shampoo condicionador. E ela deixa o cabelo mais domado, mais lisinho, sem frizz. Então, assim. Na época também eu fui bem na shop que me mandou. E eu amo. Amo essa linha de paixão. Vou pegar pra vocês o olhinho. Pra vocês poderem pegar o olhinho. Eu também achei a máscara. Então, eu vou usar a linha completa. A máscara também, ó. De cabelo. Tá vendo? E esse aqui, esse olhinho que eu amo, gente. Esse daqui é um serum, tá? Serum nano cristalizador. Que eu gosto de usar ele, na verdade, antes de secar o cabelo com o secador. Eu passo ele em todo o cabelo. E depois eu venho com o secador secando. Ele deixa o cabelo muito macio e seca muito rápido. Porque ele também é protetor térmico, né? Então eu uso ele. Ele fala aqui, ó. Que ele liso por até 96 horas. Protetor térmico. Brilho intenso. Anti-volume. Anti-frio. Para cabelos lisos naturais. Com progressiva. Química. Ou termo alisados. Que é o caso do meu, né? Que eu uso secador e chapinha. Então esse daqui, eu sou apaixonada. Também tá acabando. Tô triste. Tá acabando. Tá bem aqui, assim. E a máscara também é maravilhosa. A máscara tem bastante. Porque o condicionador, ele é tão grosso. Que ele serve como máscara pra mim. Ele é tão cheiroso, gente. Nossa, tem um cheiro gostoso. Tem vídeo aqui no canal falando dele. Da linha completa. Tem vídeo aqui no canal. Então essa linha bem lisa, da Griffos. É amor da vida, assim. Que eu gosto. Eu amo. Eu acho que ele dá muita diferença no cabelo. Ele cuida mesmo do cabelo. Eu não sei se vocês conhecem aí a linha... A marca Griffos, né? Mas eles tem Instagram também. E vende online. Então é bem legal. Caso vocês queiram conhecer. Só você procurar no Instagram. Que é bem fácil achar a lojinha deles. Falando em finalizadores. Um que eu tô usando muito. Que é a Cintia linda. Bem, Cintia. Ela que me deu. Aliás, aqui pro final do vídeo. Eu acho que tudo que tá aqui foi a Cintia que me deu. Esse daqui, ó. Essas ampolinhas da Natura Plante. Que eu amo. Tipo, são finalizadores. Você descove o cabelo. Aí quem gosta de passar silicone. Fazer esse daqui. Então ele é ótimo, gente. São uns pinguinhos, assim, ó. Que aí você tira a pontinha dele, ó. Tá vendo? Assim. Aí você tira a pontinha. E usa no cabelo. E o bom é que um só dá pro cabelo todo. Então assim, é muito bom pra ir pra viagem, sabe? Ó. Nesses saquinhos pra prático. Eles também são bem pequenininhos, ó. Cabe em qualquer lugar. Então eu tô usando bastante esse daqui. Toda vez que eu coloco o cabelo, ó. Deixa ele do lado. Pra quando acabar, eu dou uma finalizada com uma gotinha dessa aqui, ó. Então eu tô apaixonada nisso. Outro produtinho da abelha que eu amo colocar nas minhas máscaras porque ele dá uma potencializada é essa cisteína. Ó, tá vendo? Cisteína. Eu gosto de colocar na máscara de hidratação, principalmente, quando eu faço hidratação. Cisteína enriquecedora para creme capilar. E aí você dá uma potencializada maior aí no seu creme. Então eu amo essa cisteína quando eu faço hidratação, tá? Na fase da hidratação, eu gosto de usar ele. A nutrição e a reconstrução eu não coloco, não. Mas na fase de hidratação eu coloco. E adoro essa cisteína aqui da abelha rainha. Por último, essa linha maravilhosa, ó. Natura Eps Murmuru, que eu comprei também da Cintia. Linda, eu comprei que era essa daqui, ó. Onde já tá a Cintia. Tá vendo como eu uso, amiga? E amor da vida, né? Eu usei ele ontem e meu cabelo fica muito brilhoso com ele. Gente, sério. Meu cabelo com ele. Meu cabelo ama esse produto. Olha o brilho que ele dá no meu cabelo. Ele fica muito brilhoso. Eu tava vendo o cabelo ontem. E usei ele, né? O shampoo e o condicionador. Não é nem a máscara. É o shampoo e o condicionador. E olha esse brilho que dá no meu cabelo. Ele dá muito brilho. Meu cabelo fica muito macio, muito soltinho, sabe? Ele não fica aquele cabelo pesado, entendeu? Ele fica com o cabelo soltinho, macio, brilhoso. Eu amo essa linha de Murmuru. Achei ele maravilhoso. Eu uso há muito tempo. Muito tempo. Há muitos anos, eu acho. Eu comprava muito também quando eu era mais nova. Desde quando saiu, eu uso ele. Tanto ele, os dois, quanto aquele pré-shampoo que a gente passa antes, também uso. Uso os três. Coloco o pré-shampoo, depois o shampoo e a máscara, ó. Maravilhoso, maravilhoso. Dá uma diferença total no meu cabelo e muito brilho esse daqui. Agora eu vou prender no cabelo, porque ele tá bem liso, gente. Eu passei a chapinha, né? Quando eu passo a chapinha, ele fica super, super liso. Então eu vou dar uma prendida aqui. Pra gente continuar aí no nosso último produto. Vou prender assim. E por último, temos esses refil aqui, da hidratação reparadora, também da Natura. Não tem nenhum dos prendedores, tá, gente? Porque não quero que entre ar dentro do refil. E ó, esse daqui, tá? Hidratação reparadora da Natura Plante. Mais restauração, mais força, tá? Esse aqui é o condicionador. Esse daqui é o shampoo. Que é outro produto que eu uso muito desde sempre. Muito, assim. Eu uso demais. Desde que eu não era adolescente, eu uso essa linha aqui, gente. Eu curto sempre a mim. Meu cabelo sempre amou. Eu lembro que eu comprava o shampoo e comprava a máscara. Dessa vez eu comprei o condicionador, que parece muito uma máscara. De tão grosso que eles são, né? Eles são bem grossinhos, bem consistente. E tem uma importância aí, né? Sobre os refils da Natura. Eu até imprimi, ó. Pra mostrar pra vocês. Que a gente já me mandou, ó. E eu tava lendo pra vocês algumas coisas. São as três curiosidades sobre os refils da Natura. Os refils, eles utilizam 85%. Menos plásticos do que a embalagem regular. Que é a embalagem, né? Normalzinho, tá? A Natura se preocupa com o planeta há mais de 35 anos. E foi a primeira empresa brasileira de cosméticos a oferecer refil. Eu gosto, gente. Eu gosto por conta disso mesmo, né? De poder cuidar mais da natureza. São mais de 200 opções de refils, tá? Mais refil, menos liso. Você sabia que os refils evitam descartes de 1,9 mil toneladas de lixo por ano no planeta? Sim, meu amor. Então, assim, tem uma importância aí, né? Na hora de vocês comprar produtos da Natura. Se puder comprar um refil, ótimo, maravilhoso, tá? Eu geralmente compro. Então, esse daqui eu comprei o refil. Primeiro, porque é mais barato também, né, gente? É mais barato. E outra coisa, você pode estar reutilizando aí outras embalagens. Não precisa ser exatamente da Natura. Mas você pode pegar uma máscara que acabou. Um shampoo, um condicionador que acabou. E colocar esses refils lá dentro. Então, vai dar no mesmo. Vai dar tudo aqui, vai dar tudo certo. Então, você vai saber o produto que tá lá dentro. É o da Natura. Porque você que botou, então você vai lembrar. Então, vamos ajudar a Natura aí. Cuidado do nosso lindo planeta. Quem puder ir dando essa importância total aos refils. Eu achei muito importante. Eu achei muito bacana. Ah, eu vou mostrar pra vocês a minha chapinha e o meu secador. Vou pegar. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro todos os meus aparelhos de cabelo, tá? Eu só não lembro onde que tá. Mas se eu achar, eu vou deixar aqui embaixo o linkado. Mas tem um vídeo aqui mostrando tudo. E aí no Instagram também tem uma pastinha escrito hair. Um destaque escrito hair. Onde eu falo tudo sobre o meu cabelo, tá bom, gente? Então, ó. O secador que eu uso no meu cabelo é esse daqui da Typhi. Super velho. Ele é pequenininho, ó. Eu gosto de porque ele é pequenininho. É o Typhi Power. Olha. É o que eu uso no meu cabelo. Eu posso secar o cabelo. Eu tenho esse daqui, gente. Esse secador. Acho que já tem uns 7 anos que eu tenho ele. Juro. Uns 7 anos. Por aí, 7, 8 anos que eu tenho ele. Nunca me deu problema. Maravilhoso. Só tenho ele. Só uso ele. A minha chapinha que eu já tenho há 5 anos. Essa é da Babyliss Pro. Ó. Essa tá até veinha já, ó. Tá vendo? Tá bem veinha. Mas ela ainda esquenta bem. Então, eu como eu não uso tanto todo dia, né? Então, por isso que ela tá durando bastante. Porque eu não uso chapinha todo dia no meu cabelo, não, gente. Não passo chapinha. Eu passo chapinha no meu cabelo uma vez na semana. Uma vez. Então, assim. Não uso todo dia. Então, por isso que dura, né, gente? Dura bastante. Esse secador também eu uso uma vez na semana. Então, dura bastante. Então, a minha chapinha que eu tenho é essa. E tem outros produtos de cabelo. Outros Babyliss que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês poderem lá assistir. Escova. Essa daqui maiorzinha, ó. Eu uso ela no cabelo atrás. Puxo bem atrás com ela. E essa menorzinha aqui eu passo aqui na frente. Passo na franja. Modelo a franja. Então, eu tenho essas duas escovinhas. Minha vida! Gostou do vídeo? Deixa o like. E comenta muito aqui embaixo, ó. Qual desses produtos que vocês têm, que vocês gostam, que se dá bem no cabelo de vocês. Produtos que não deram tão certo. Comenta muito aqui pra não ficar só minha opinião chata. Então, se inscreve no canal pra você ficar aprendendo de mais vídeos, tá? Posso deixar aqui embaixo também as sugestões de vídeos sobre cabelo. Eu vou trazendo pra vocês receitinhas caseiras, tá, gente? Já peguei várias receitinhas que eu fazia antes. Já não tá tudo no papel. Eu vou fazer com vocês aqui de novo, tá? Nessa vez aqui, ó. Na cara com vocês, tá? Um beijo no coração lindo da vida que eu amo. É muito lindo esse coração, é verdade. E a gente se encontra no próximo vídeo. E saímos aqui na maravilhosa. Um beijo até lá. Tá com Deus. Um beijo até lá.